Comigo é senhor! A gente combinou, foi amor, quando você me beijou, o meu coração acelerou, e o cupido acertou, foi amor, foi amor, foi amor, foi amor. Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, sacando o piso, sacando o piso, sacando o piso. Comigo é senhor, não sei como explicar, e só bastou um olhar, pra me apaixonar por você. Não precisou de motel, pra você me levar pro céu, a gente combinou, foi amor, quando você me beijou, o meu coração acelerou, e o cupido acertou, foi amor. Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor. Olha o percurso, olha o percurso. E foi amor, foi amor. Você me Mickus. Vai, meu Dudu. Vem beijardim, tamo junto. Dá baixinho, dá baixinho Bora meu parceiro Tiago Pisadinha Vai me deduzir Deixa comigo assim ó Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou pra tipo de manteiga Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou cair no desmanteiga Já comprei as bebidas, já chamei as meninas Festa vai começar lá na casa das primas Já comprei as bebidas, já chamei as meninas Festa vai começar lá na casa das primas Lá na casa das primas, é tipo a América mais Senta, 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 a outra tá pedindo mais Oi, senta, 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 ainda tá pedindo mais Oi, senta, 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 a outra tá pedindo mais Oi, senta, 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 vai, Tonão Senta, senta, senta Tu senta, 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 a outra tá pedindo mais Senta, 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 a outra tá pedindo mais É de um Nas Teclas Alô, Thiago Pijadinha, tamo junto, hein Hoje eu vou pro Piseira Hoje eu vou pro piseiro, eu vou pra tipo de manteiga Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou pra tipo de manteiga Já comprei as bebidas, eu chamei as meninas Festa vai começar lá na casa das primas Já comprei as bebidas, chamei as meninas Festa vai começar lá na casa das primas Lá na casa das primas, é tipo o American Pie Ó, senta, 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 eu canto a menina Senta, 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 swing up, swing up Ó, senta, 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 ainda tá pedindo mais Ó, senta, 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 vai Senta, 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 alta, tá pedindo mais Ó, senta, 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 ainda tá pedindo mais Chama, 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 chama meu Dudu Que sentimento é esse Que faz até o homem chorar E deixa a noite sem dormir E te faz embriagar E abandona tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Senão eu vou embriagar Pra esquecer um dia Já soube o que é mais E abandona tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E abandona tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Ei, tchau O sentimento é esse Que faz até o homem chorar E deixar a noite sem dormir E faz embriagar Bebendo até não lembrar Bebendo até não lembrar Show Alô, Nájila de Pedrão Tamo junto E faz embriagar E faz embriagar A gente vai ter 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 embriagar